Olá, hero-maníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E o que aconteceu é que esse fim de semana, mais especificamente no sábado, o Instagram parou. Não, na verdade não parou. Tipo assim, a gente que gosta das séries ADC, a gente parou. O resto continuou, né? O pessoal que, ah, maquiagem, Nina Secrets, ó, Neymar... Aí o pessoal continuou. Mas a gente não, a gente parou. Por que o que aconteceu? Saiu um suposto pôster vazado lá no Dreadnith, eu acho, do crossover Crise nas Infinitas Terras, cara. E o pôster é esse aqui, cara. Eu fiz uma live no sábado com o pessoal já pra discutir porque eu fiquei muito animado. Aí o pessoal lá pegou e traduziu o que tá escrito aí e realmente tá escrito Crise nas Infinitas Terras em russo. E assim, tem bem a linguagem da Crise mesmo, né? O céu vermelho lá atrás, os heróis reunidos e tal. Só que aí as pessoas falaram, ó, mas tem um monte de herói faltando e tal. É porque se você perceber, cara, tem um representante de cada série do Arrowverse aí no pôster. E além de um representante oficial das quatro séries que a gente tem no Arrowverse hoje, nós temos a Batwoman, que a série dela vai estrear em 2020, e tem o Raio Negro, cara. Se esse pôster realmente for real, isso quer dizer que o Raio Negro vai participar da Crise das Infinitas Terras. O que vai totalmente contra o que disseram os produtores da série quando começou, né? Porque eles falaram que não, que o Raio Negro não fazia parte do Arrowverse, que nunca ia estar em nenhum crossover. E o pessoal achou estranho também, o Barry ainda tá com traje antigo, já que o Grant Gustin já anunciou que o protetor de queixo vai voltar pro traje do Barry. Então por isso quer dizer que é uma arte, né? Não é um pôster verdadeiro. Só que aí, cara, o que acontece? Quando teve o crossover Elseworlds, lá no ano passado, o primeiro pôster que saiu desse crossover, o Barry tava com o traje da quarta temporada ainda. Entendeu? Então isso não quer dizer nada. Se for Warner mesmo que fez esse pôster, eles só colocaram essa foto aí pra ilustrar, entendeu? Enquanto não sai o traje de novo. Aí quando sai o traje de novo, eles fazem outro. Só que aí, cara, tem um ponto que depois encontra o pôster. Que aí você fala, pô, deve ser uma forte, meu. Porque tem o pôster do crossover que foi com os dominadores, eu acho, que juntou todas as séries pra primeira vez. As quatro séries, né? E se você analisa o pôster desse crossover, as fotos da Sarah Lance, da Cara e do Oliver são as mesmas que estão nesse pôster. A do Barry não é porque o traje é diferente, só que a pose é a mesma também. E o Rairo Negro e a Bate Fuma não estão porque a série deles não existia, aquela época. Então se a gente analisar por esse ponto, pode se falar que é uma forte. Só que a Warner pode ter pegado as fotos que eles têm lá e feito esse pôster aí agora, entendeu? Pelo menos a Warner é lá da Rússia, só pra divulgar por lá. Só que aí o negócio se espalhou pelo mundo. Na live também, que eu tava perguntando pro pessoal, inclusive, cara, a live foi feita lá no Instagram e pode sair mais, inclusive. Então se você quiser participar das lives, comentar e tudo mais, o Instagram é esse aqui, segue lá pra você não perder. Eu tô postando fotos também, postando stories de bastidores aqui do canal. E inclusive, cara, eu tô planejando mudar esse cenário aqui. Ele vai ficar por pouco tempo no canal e vai ter um cenário totalmente novo. Então se você não quiser perder essa mudança também, eu vou filmar tudo lá nos stories, mostrar os bastidores e tudo mais. Então me segue lá, beleza? E antes da gente continuar, cara, se você ainda não é um hero maníaco, se inscreve aqui no canal porque tem muita novidade vindo, cara. Tem série da Cris das Infinitas Terras, vídeos específicos também pra lembrar do passado do Arrowverse, notícias e informações de todas as séries de super-heróis. Então se você não quiser perder, se inscreve aqui embaixo, cara. Mas continuando aqui, outro ponto que o pessoal estranhou muito foi o Oliver tá lá atrás, né? Porque, pô, o Arrow foi a série que começou o Arrowverse. Ele tinha que tá na frente. Se não fosse ele no lugar do Barry, ele tinha que tá pelo menos ali onde tá a Batwoman, porque a série dela nem começou ainda, ela já tá ali na vanguarda. Não, não é assim não. Só que no pôster do outro crossover, o Oliver também tava lá atrás, né? Então, o que que isso pode querer dizer? Porque o Oliver é aquele cara obscuro mesmo, que ele fica na retaguarda, né? Pros amigos e tal. Então assim, é estranho o Oliver tá lá atrás. Porém, no outro pôster, ele tava também. Então, né? E uma outra coisa que eu analisei também que pode fazer o pôster ser real é o Barry, a própria foto do Flash. Por quê? Eu não lembro de ter visto essa foto, cara, em nenhum pôster da série divulgado até hoje. Ela parece ser uma foto inédita. E se fosse uma fanart, os caras não têm acesso a foto inédita. A fanart são feitas com fotos que a Warner soltou ou que outros veículos de divulgação soltaram da série. E aí o pessoal pega, edita e faz a fanart. Essa foto que tá, eu não lembro de ter visto em nenhuma divulgação de Flash. Eu até dei uma pesquisada aqui pra você achar, mas não achei. Então, por ser uma foto exclusiva do Flash, isso pode mostrar que sim, o pôster é real. Mas não foi soltado pela CW oficial dos Estados Unidos, porque tá em russo, né? Foi a emissora lá da Rússia. Então, assim, cara, se esse pôster realmente for real, eu vou ficar muito feliz do Raio Negro participar desse crossover. Até porque pode abrir portas pra outras séries, por exemplo, a dos Titãs aparecerem, né? Já que o Raio Negro foi descartado da Arrowverse, ele não participa até então. Já foi anunciado que o Tom Willing vai estar na oitava temporada de Arrow, então eles vão juntar Smallville também. Cara, como os produtores de Titãs, alguns fazem parte do Arrowverse também, como o Greg Berlant, eles podem juntar, trazer para os seus Titãs também aí na crise, já que tem heróis de várias terras, enfim. Então, a maior informação que traz pra gente é essa, de que vai romper a bolha do Arrowverse até agora. E se for apenas uma flor arte, parabéns pro russo que fez aí, de Skarovski e Raskin-Ratshasa. E é isso, cara, chegamos ao final do vídeo, manda pros seus amigos que também gostam de The Flash, que gostam do Arrowverse, pra eles ficarem sabendo das novas informações que esse post traz pra gente. Assim, se eu fosse você, eu assistiria Raio Negro também, pra ficar por dentro, entendeu, do crossover. Já que nossas séries oficiais estão em pausa, né, vamos assistir outras também. Então manda lá pro pessoal ver aqui, pô, pode ser que o Raio Negro participe, vê o post, vê as informações pra quem não viu ainda, manda lá no WhatsApp, no privado, ou em grupos, enfim. E se você ainda não é um hero maníaco, cara, se inscreve aqui no canal pra não ficar por fora das novidades. Eu tô preparando aqui uma série de vídeos sobre a crise nas vintas terras, nos quadrinhos, pra ver tudo o que aconteceu lá, que tem chances de acontecer no Arrowverse também, pra vocês conhecerem mais a história e ficarem mais por dentro. Então, se inscreve pra você não perder, beleza? E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima!